Bom, boa noite, a gente sabe que não é fácil, né, vir agora, formar de novo, ainda com a vida do povo, com a cabeça quente, tomar um empate no último ano novo, no segundo tempo, do jeito que foi, mas dentro das possibilidades, gostaria que você fizesse uma análise para a gente tentar notificar o porquê que você compartilha o nosso tempo até hoje. Ah, boa noite, boa noite. Obrigado. Boa noite. Não, é parte da minha profissão, faz parte, né, vitória, derrota, empate, tá aqui, tá uma satisfação do torcedor, da nossa minha imprensa, independente de estar triste, de estar feliz, é passar, começar aí de otimir o torcedor do Botafogo. Já bem, poderia estar aqui ou não, desculpa, responsabilidade tem que ser assumida pelo treinador, ele que trabalha com os atletas, e nós não fizemos um jogo bom hoje, individualmente falando, não vou citar nominalmente aqui, mas foram poucos jogadores que tiveram a participação de razoável para o gol, nem falar, nem falar de ser opcional para cima, né. E quando isso acontece, você não consegue ter um rendimento coletivo que vá te fazer, conseguir obter o resultado de vitória. Se nós vencêssemos o jogo hoje, principalmente pelo segundo tempo e isso eu parei com os atletas, lógico que seria merecível, todos os postos de inglês, com eles, dedicado, mas nós não teríamos o, o, a competência de fazer um com o jogo dos dois tempos equilibrados para conseguir um, o resultado positivo aqui, no Santa Cruz. No primeiro tempo, nós começamos um tempo confuso, depois acertamos, terminamos bem, fizemos o outro, tivemos duas oportunidades para fazer o segundo jogo. O operário é um time muito forte no jogo de contato físico, no jogo aéreo. Foi onde eles criaram as melhores oportunidades. E no segundo tempo, ocorreram muito erros de passe na nossa equipe, no nosso campo defensivo. O positivo acontece. Teve uma jogada que nós saímos jogando e a bola foi jogada para o meio, que o Flamengo fez uma cobertura. Teve uma jogada que foi jogada para trás, que o Felipe invadiu a área e o Flamengo também fez uma cobertura, que ali a gente poderia ter dado o empate para o operário. Então, nós erramos muito nessa questão. Um ponto forte do nosso time, quando nós temos jogadores leves do meio campo para frente, é o saído de bola, que nós tivemos em alguns jogos, principalmente lá contra Vitória, no jogo contra Vila Nova também. A gente saía construindo o jogo da defesa para o ataque. O primeiro gol do Murilo, a gente deu 14 toques na bola antes do Murilo finalizar para o gol. O segundo gol também do Murilo, a gente veio trabalhar na bola de trás. E hoje não. Hoje nós tivemos essa dificuldade de construir o jogo. Apesar da marcação forte do operário, a gente teria que ser um pouco mais criativo, teria que produzir mais. Então, volta a dizer para vocês. Esse sexto jogo, esse seria o meu discurso também. Não seria um discurso que nós fizemos uma grande partida não. O operário mereceu o resultado de um impacto que ele fez no segundo tempo. Falei para os atletas, agora não dá de voltar atrás. O que a gente deixou de fazer nesse jogo aqui, não vão poder fazer mais. E agora é pensar no próximo jogo contra o Grisciúma, para conseguir uma vitória e levantar mais caminho. O que é, Gerson? Você lá em Goiânia chegou e venceu o jogo. Inclusive, foi sincero. O segundo tempo da minha equipe não tornou nada satisfeito, mesmo com a vitória. Hoje o Botafogo já não teve um bom primeiro tempo. O segundo tempo, muito abaixo, até desse próprio primeiro partido. O que você atribuiu? O primeiro tempo, eu acredito que a gente oscilou um pouquinho. Começou logo, começou um pouco confuso. Tivemos momentos bons de toque de bola, jogados pernaterais. Tivemos uma jogada muito bonita, que o Mato finalizou para fora. Tivemos duas jogadas de lado de campo também. Tivemos uma jogada que o Diego Gonçalves chegou chapando pela esquerda, foi uma jogada trabalhada. Então, foram nos isolados. No primeiro tempo, um pouquinho confuso. Nós não conseguimos controlar o jogo. Porque a equipe do Pelayo, ela tem um meio de campo forte. Com três jogadores bastante experientes, fortes fisicamente. Que é o Jardel, o Índio e o Marcelo. E esses três jogadores, eles se comandaram com as ações. Eles levaram vantagem ao nosso meio de campo hoje. E até de antecipado, foi o motivo de eu ter fortalecido o meio. Eles estavam dominando e o meio de campo no início do jogo. Eles estavam marcando e colocando o nosso meio de campo atrás. A ideia do William foi a gente ter três jogadores forte no meio de campo a combater esses três jogadores do adversário. E aí eles começaram a entrar pelo lado do campo, né? Travendo cruzamentos e nós fizemos muita falta no próximo ali na lateral ali da nossa área. Quando eles também exploraram o jogo da época. É... Não tem... Sou bastante sincero na minha análise, né? Sou bastante sincero. Esse motivo da gente oscilar no segundo tempo, eu tô até conversando com a comissão técnica, discutindo com eles. E... Não é nenhuma desinterminação e também não é nenhuma... Nenhum tipo de insoluminação dos jogadores, né? Se quer e ar, se remer e não querem fazer. Não é? A gente tem que achar um motivo, né? Pra que a gente possa ser forte nos dois tempos. É... Hoje, no segundo tempo, ficou bem evidente que nós caímos bastante em produção. A equipe do operário nos pressionou, colocou a gente no nosso campo. E nós ficamos sem uma válvula de escape, sem uma saída pra gente fazer o segundo gol. E... Às vezes, quando um jogador nosso pegava a bola, ficou bastante claro. O jogador pegava a bola, ele saia correndo e não havia aproximação do jogador pra gente trabalhar a bola, tirar a bola pro outro lado, né? A gente transferia a responsabilidade pra esse jogador. Esse jogador tinha que decidir sozinho. E não é isso que eu trabalho. É isso que eu trabalho, não é isso que eu peço. É... Volto a dizer. É... A gente vai tentar detectar, vai tentar descobrir, né? Aliás, a gente já detectou isso aí, que é uma queda de produção de segundo tempo. E não adianta eu estar aqui, tá transferindo pra atleta, tá transferindo pra outras áreas, não. A responsabilidade é minha, como treinador. E eu tenho que conversar com os atletas, ver o vídeo do jogo, trabalhar. E esse é o caminho. A gente dá uma desculpa aqui, não. A gente lamenta bastante o resultado. Lamenta muito o resultado mesmo. Mas, a gente tá vindo com cinco jogos. São cinco jogos com necessidade. Agora que a gente tomou o nosso gol. É... Vocês... Logicamente que viram embora o Botafogo nos pressionasse. O Danilo fez nenhuma defesa difícil. Foi o Marinho mesmo cruzamento. E eu, os jogos defensivos, né? Então, a gente tá conseguindo essa consistência. Agora falta a gente segurar a bola mais atrás. Criar mais oportunidades. A gente tem uma média de doze finalizações pro jogo. Seja... Nós precisamos aumentar ou for menos. Hoje nós tivemos nove. Nove finalizações. O Penal tem 15 finalizações. É... Só um... É... Não adianta. Não tem total uma desculpa aqui, não. É... Nós tivemos uma partida ruim. Temos que melhorar. Agora, volto a dizer pra vocês. É... Os jogadores estão correndo. Estão se dedicando. E não é por falta de comprometimento, não. É, às vezes, é por incapacidade. E nós vamos estar descobrindo o caminho. Pra ter certeza disso. Ué, Marcelo. Chegamos até 50 minutos no segundo tempo. 5 de agressos. Se você falasse sobre essa situação. Ou se é normal hoje ir até 50 minutos no segundo tempo, durante uma partida de futebol. Se tá normal já isso. E... Quarta hora aí que você recebeu. Queria se você tem caso. Você tá até qual produção ali com o quarto quarto? Não... Não... Não foi nada, senhor. É... Não vou estar transferindo a responsabilidade. Paridade. Não vou estar transferindo. Nós fizemos um... Um... Um jogo de mim. E quando você faz o jogo de mim, você fica a mecer. De algum erro individual. Algum atleta seu. Daqui a pouco vai ter um cruzamento ali. A bola pode pegar no braço lá. Para interpretar no peito. Então você fica a mecer. Né? De... Você fica no fio da navalha. O tempo todo. Foi o que aconteceu no jogo hoje. Ficou no fio da navalha. Né? Conseguiu que ele segurou. Não conseguiu. Ter um período no segundo tempo. Quando a gente controlasse o jogo. Nós não conseguimos controlar o jogo no segundo tempo. E assim ó. É... Se bem sincero. Foi o primeiro cartão amarelo que eu tomei. Eu sou... Eu fico ali. Às vezes... Incentivando a minha equipe. Você não nunca vai ver. Eu estar discutindo com o jogador adversário. Está discutindo com o tempo adversário. Eu fico ali. Às vezes eu passo um pouquinho da área técnica ali. Mas é. No... Afano está incentivando o meu time. Né? Ele está jogando junto. Principalmente no momento de dificuldade. Agora. O lance que originou a falta. Foi o lateral claro. Mas a bola era nossa. A bola pegou no pé. No Clebson. O meu dano saiu. Por isso que eu peguei a bola com convicção. Para dar a bola para o Paraguateiro. Ele interpretou que eu estava... É... Fazendo um motivo de cima. Não é? Não vou fazer isso. É. É porque... É... Ele confundiu um pouco do critério. Mas volto a dizer. Não dá para colocar na contadeia por trás não. É... O resultado de hoje de empate. Foi mais fruto da nossa competência. E também. É... No segundo tempo. O que o Operado fez. Em cima do Botafogo hoje. 5 minutos. Oi? 5 minutos. 5 minutos. Não é normal. É normal. É normal. Se nós tivéssemos perdendo o jogo também. É normal nos 5 minutos. É... Tiveram mais 3 substituições. É... Tiveram atendimento dentro do campo. Foi normal. Entendimento foi normal. O que... É... O que... Eu tenho a lamentar aqui. Foi esse lance. Porque esse lance aqui. Eu... Eu acredito que finalizaria o jogo. Para bateria o lateral para o outro lado. A gente seguraria a bola e... Acabaria o jogo ali. Foi 49 pontos, né? Que a gente tomou 50 minutos. Em cima do Vasco. Então... Isso acontece. Isso acontece. E não poderíamos ter cometido essa desatenção aí. É uma bola que a gente poderia... Que a gente treina também. Que é a bola EF. É uma equipe alta. É... E... Foi o Lázaro. Que cabecheou o Facebook, né? Foi o Lázaro. Que é um jogo a voar alto tipo 4. Então... A gente cometeu um erro. Cometeu um erro ali. E não dá para transferir para trás não. A gente tem que melhorar. Boa noite. Boa noite. Eu queria que você comentasse sobre a atuação do Bruno Moraes. Ele foi o único que a substituição que você fez em relação à partida passada. Enfim... Como é que você analisa a atuação do general? Qual teve a primeira oportunidade da Série B? É... Apesar... É... Fez gol. Isso é importante. Por exemplo. É... Ele teve uma bola que ele fez o gol. Teve um cabeceiro. Uma falta agora no segundo tempo que ele cabeceou. É... Para gol e gol ele defendeu. E teve uma no primeiro tempo que o Júlio cruzou. Cruzou do lado direito que ele antecipou. Então... É um jogador matador. É um matador. É... É... E... E... E assim ó... Uma coisa que eu acho legal eu estar falando pra vocês. Que me dá bastante pena. É que nós vamos melhorar bastante. Porque... Se você pegar o time do Operário que jogou hoje contra o... 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 O Botafogo. Vários jogadores jogaram no primeiro jogo. Você vai pegar o Indy, vai pegar o Jardel. Tem vários jogos na sequência. E o Pablo, por exemplo. O Pablo está fazendo o seu sexto jogo. É... O Willian está retornando agora. O Bruno Moraes. Agora que iniciou o jogo. O Júlio César está tendo uma sequência agora. O Diego está... O Monsalto está tendo uma sequência agora. O Didi está fazendo também agora uma sequência com o titular. Então... É... Esses atletas eles precisam ter uma sequência pra se condicionarem melhor. Adquirir um melhor índio do jogo. E melhorar coletivamente. Então... Tem muita esperança que... Nós vamos fazer um segundo tudo melhor do que foi o primeiro. Bom... Eu quero só... É... Pra encerrar o jogo agora. Te projetar. Já foi. Já foi. A chance que eu tenho que se projetar. É... 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 Só pra dar mais uma incrementada na minha resposta. Nós temos que saber onde nós queremos chegar na competição. E pra... Que a gente evolua a competição e se consolide no G4. Nós precisamos jogar melhor. Nós precisamos, lá em Criciúma, encarar o Criciúma. Como nós encaramos o Vila no primeiro tempo, como nós encaramos o Vitória, nós temos condições para isso. Nós temos qualidade para isso. Então, é isso que eu vim bater na década com os afetos. É isso que eu conversei no intervalo do jogo, para a gente aumentar o ritmo, manter o ritmo, mas nós não conseguimos. Coloca-se uma pedra no jogo de hoje. O jogo contra o Cristiano é isso que eu falei para vocês. Nós vamos ter que jogar muita bola, nós vamos ter que ter um espírito de inspiração muito grande para votar lá de Cristiano no resultado positivo. Aproveitando esse jogo, eu te pergunto, aonde o Everson Maria acha que esse time consegue chegar? Como fazer essa equipe jogar essa bola que não jogou hoje, com um dia só de treinamento? Conversar com os atletas. Conversar com a pessoa, passar bastante confiança. Os atletas aqui do Botafogo, enfim, funcionários, membros de condição técnica, um termo aqui que eu vou usar, a gente tem muita vergonha na cara. Vocês estão vendo aqui, vocês falaram que eu tenho que vir aqui. Às vezes a vontade é você colocar a cabeça no buraco, entrar para dentro da tua casa. Quando você tem um dia algum de trabalho, você chega em casa quietinho, já vai para a cama, não quer comer, não quer até falar com ninguém. Mas eu tenho que vir aqui. Eu tenho que vir aqui em nome dos meus atletas. Falava que nós estamos lutando. Não é que a gente não empatou o jogo por falta de vontade, foi por incapacidade. Por limitação, nós temos limitação, eu tenho limitação, meus atletas têm limitação. Só que nós temos que ir tentar ultrapassar o nosso limite. Tentar ultrapassar. Não dá às vezes na qualidade técnica, nós temos que ser uma equipe organizada. Nós não fomos uma equipe organizada hoje no segundo tempo. Se a gente fosse uma equipe melhor organizada hoje, a gente conseguiria reter a bola no próprio adversário, conseguiria ter um pouquinho mais de mostra de bola e conseguiria fazer o segundo gol, porque teve espaço. Assim como operaram os personagens no nosso campo, ele deu espaço para contra-golte. E a defesa não operaram, a defesa que é pesada, a defesa não conseguia explorar isso aí. Nós ficamos muito atrás. Então, eu vou começar com os atletas, olhar do olho aqui, passar para eles aqui o que aconteceu, o que é dado fidedímido do jogo e, ao mesmo tempo, passar para eles que nós temos condição de evoluir na competição. Nós temos. O limite que a gente tem, se vai conseguir acesso, se vai conseguir essa manutenção, se vai conseguir brigar lá em cima, se vai conseguir se consolidar no G4, é uma coisa que a gente tem que pagar para ver, esperar para ver. Agora, que nós temos qualidade, que nós temos condições, nós temos. Agora, cabe aí o treinador explorar ao máximo, de todos os alunos aqui na condição técnica. Você pode ter certeza que agora eu vou sentar ali, vou começar com o Buki, vou conversar com o Luiz, que é o analista, vou conversar com o Javel, que é um analista de desempenho, vou conversar com a minha equipe técnica, o Alexandre, o Everson, os preparadores do goleiro, que aconteceu no gol, a gente poderia ter editado e vou conversar. Para que a gente possa fazer um jogo melhor, na igreja 1 e consiga o resultado de vitória. O Everson, você chamou o Bruno José, e o Everson não ficou um bom tempo conversando com ele, e de repente apareceu o William Oliveira ali. Qual foi o motivo da mudança de alteração? É que nós perdemos o meio-campo, nós perdemos o meio-campo, e quando eu venho aqui e cito o jogador individual, é porque já houve uma conversa lá no meditário, a gente lava a roupa suja. O Pablo e o Marlon Freitas não estavam fazendo bom jogo, estavam muito inseguros, estavam não conseguindo roubar as bolas, puxar o contra-copa, eles estavam um pouquinho inseguros. A substituição natural naquele momento seria o quê? Daqui a pouco eu colocar o Nadson, trazer o Murilo no lugar do Diego Gonçalves, explorar o Murilo ali e depois eu colocar mais um velocista. Aí o que aconteceu? Nós perdemos o meio-campo, e então eu tenho que ter humildade, eu tenho que ter humildade em vencer. Perdemos o meio-campo, mas adianta que ele ir para cima com o meu time de estabilizar. Ah, coloca mais atacante, vê se eu colocar mais atacante, vou dar os espaços para o adversário. Estava tendo o adversário, então tem que votar esse o meio. Não é entre a cautina, não, tem que estabilizar o meu time, tem que estabilizar. A gente conseguiu, de uma certa maneira, estabilizar, eles não conseguiram mais construir jogadas por dentro, só que eles começaram a jogar pelo lado do campo, né? E aí foi essa a minha intenção, por isso que o Bruno José, ele retornou e o Guitei pelo Ilha. E depois eu coloquei o Bruno José para a gente ter força de contra-golpe e também para bloquear o lado do campo ali, juntamente com o Pará, que estava tendo dificuldade. Com o ponto à direita ali, que entrou o Cleo, que é um jogador bastante veloz, trabalhou comigo no João Vida, de novo em seu time aqui, é um jogador que é bastante velocista. E eu precisava fortalecer ali para que não houvesse uma dobra em cima do Pará. Então, a gente conseguiu fazer isso. Os pontas deles não chegavam mais pelo lado do campo, chegavam apenas através de uma alçada. E uma boa alçada nessa aí, que acabou tomando. Então, como eu falei para vocês, são águas passadas, a gente lamenta muito, lamenta muito mesmo. Quero agradecer aqui o torcedor que compareceu, torcedor que incentivou bastante, cobrou no momento que ele teve que cobrar, e assim, junto, fazendo uma parceria legal, a gente pode conseguir os objetivos. Corre, Gerson, queria que você falasse da parte física, no segundo tempo, se a gente joga com os jogadores pensaram, que talvez o operário estava melhor condicionado para fazer uma etapa ou não? Não, eu não vou estar falando aqui de departamentos aqui. Como eu falei para vocês, a responsabilidade é minha como treinador. Então, cabe eu agora conversar com o Buki, que é um excelente profissional. Não vou estar transferindo quando houver uma falha do goleiro, porque o respeito é profissional. Assim como eu não gostaria que daqui a pouco houvesse um fio, uma conversa que tomasse um caminho ou alguma crítica ao meu trabalho. Então, a gente vai lá, pode ter certeza que a gente se cobra, a gente se cobra muito mesmo. E esse assunto aí vai ser debatido internamente. E volta a dizer, nós temos que melhorar. Se é problema físico, nós não trabalhamos para melhorar, mas a responsabilidade maior é minha como treinador. Eu tenho que estar, de repente, escolhendo melhor uma formação, eu tenho que estar substituindo melhor. Eu tenho que vir aqui e, como comandante, estar assumindo a responsabilidade. Deixar os jogadores tranquilos, eu ser o escudeiro deles, para que eles possam ter a tranquilidade de desenvolver o bairro a futebol, juntamente com os negros da produção técnica. Olha, para finalizar a minha parte, você tem que finalizar o trabalho. Gostaria que você analisasse a situação do dia com o salvo. Você falou que, no dia com o salvo, principalmente, ele domina, ele correspondendo de novo. Hoje, a única chance que ele teve, também não conseguiu finalizar. E a gente não vê esse trabalho do dia com o salvo. Qual canar se a paz da jogadora, por que manutenção de um time sem essa produção ofensiva? É, eu acho que é o segundo ou terceiro jogo do meu dia com o salvo no titular, né? É o terceiro jogo, né? Então, assim, eu tenho que dar, às vezes, uma sequência, como foi dado para Eric, como foi dado para outros atletas, Renan, Rafael Costa. Eu obedeci uma ordem, assim, né? Então, sem dúvida, eu cheguei aqui, jogou o Renan, depois jogou o Rafael Costa, jogou os rox, jogou lá em Salvador e jogou aqui contra o América. Depois eu voltei para o Renan, preparei melhor o Bruno Moraes e dei oportunidade com o Bruno Moraes. E o Diego, ele está tendo uma sequência agora. Vou analisar o rendimento dele, né? Tem outros atletas que estão trabalhando bastante. Isso me dá tranquilidade, não é aquela coisa que eu olho aqui para trás e não tenho opções. E, outras, ele cabe aí, eu, como treinador, fazer com que o Diego tenha um rendimento menor, né? Ou, daqui a pouco, eu cabe optando por outro atleta.